A presença também tivemos do... que nos procurou também os Gideões, os Gideões fizeram distribuição ali da palavra de Deus pra nós, independente de religião, de credo religioso, todos nós servimos o mesmo Deus, também foram bem-vindos ali e com certeza será muito bem usado este material. E Cabo Jorge, houve também uma belíssima homenagem ao saudoso coronel Dário Nathan Bezerra, com a presença da sua esposa, da sua filha, eu gostaria que o senhor falasse também a respeito desta homenagem. É, com certeza, todos os anos nós estaremos aí fazendo uma homenagem, lembrando realmente do saudoso aí coronel Nathan, que ele foi mais, digamos que um coordenador do Bombeiro de Menino, ele foi um pai para nós, enquanto ele esteve conosco, ele soube realmente fazer o trabalho com bastante destreza, com bastante segurança, transmitindo amor e carinho a todas essas crianças. E nada mais justo do que nós temos ele ali na história do Bombeiro de Menino. E nada mais justo do que nós temos ele ali na história do Bombeiro de Menino. Se quer Acredite em nós Acredite em nós Acredite em nós Já nasceu o conceito pra super-herói Nosso sonho a gente reconstrói É vencer a nossa mente Escalar as fortalezas Conquistando o inconsciente pela fé Campeão Vencendo o amor Deus na asas Nós temos o amor Campeão Vencedor Isso é o que te faz viver Te mostra o teu valor Acredite É hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode Até tocar o céu Se ter Acredite Que todo de nós Já nasceu o conceito Que é super herói Nossos sonhos a gente reconstrói É vencer a nossa mente Escalar as fortalezas Conquistando o inconsciente pela fé É campeão É campeão Vem senhor Deus na asas Ai senhor É campeão Vem senhor Deus na asas Tantos segundes Você pode quebrar As parelhas Você pode o que passar E vencer O que eu Ensinou Deus da razão Nasceu como Campeão Vencedor Essa fé que te faz E não te verão Se for fazer o amor Como campeão Vencedor Deus da razão Mas seu povo Campeão Vencedor Essa fé que te faz E não te verão Te faz Te faz E não te verão Te faz